Lula, em 1989, em 1989, eu era um jovem assistindo você falar aqui, e eu estava ali, como tantos aqui, em 1989, eu estava ali há mais de 30 anos, do lado do meu irmão, Renato, eu tenho essa foto, e eu vou te mostrar. A gente ficava com o olho brilhando, e a gente foi embora de barca, falando de você, Lula. Mais de 30 anos depois, eu estou aqui em cima, do seu lado, com o olho brilhando. O meu irmão não está mais aqui, para essa praça atolantada, e nós não vamos perder mais ninguém para essa violência de forma estúpida, como a gente perdeu tanta gente. Hoje, é uma homenagem ao amor, para que o amor possa vencer o ódio, para que a esperança possa vencer o medo, para que o livro possa vencer a arma, e esse país volte a sorrir. O Rio de Janeiro produz cultura, produz samba, produz vida, não precisa produzir bolsonero para o país. A gente tem muita coisa boa para mostrar para esse país. Viva a vida, viva a Lula, viva o Rio de Janeiro!